Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar então a nossa sessão de Office Hours de hoje, 14 de julho de 2022. Eu sou Karina Pastor, gerente de produto Oracle Apex, aqui na Oracle. Temos alguns anúncios que gostaríamos de compartilhar com vocês. As nossas sessões de Office Hours sempre são gravadas, inclusive em 16 de junho nós tivemos a sessão Tudo o que um Apex Developer Precisa Saber sobre ORDS, foi apresentada pelo Jeff Smith, está disponível em apex.oracle.com.br. Também temos a sessão que foi apresentada pelo Diego Cardoso sobre a criação de plugins utilizando o Oracle Apex, também disponível para vocês assistirem as sessões. Próximos eventos, esses eventos também estão disponíveis no site da Oracle, na parte de eventos. Então em setembro teremos aí o Apex Day na Suécia e em outubro, no dia 16, o Oracle Cloud World em Las Vegas, nos Estados Unidos. Queria falar um pouquinho sobre o Apex 22.1 Upgrade, né? Ele já começou aí no dia 1º de julho para clientes que usam o Always Free, Autonomous Database, e o Apex Service. Já upgrades para os clientes restantes, né? Tiveram início aí em 10 de julho. Para saber mais, basta acessar aí apex.oracle.com, né? ADB Updates. Queria falar um pouquinho sobre o pacote 2, né? Do conjunto de patches do Oracle Apex 22.1, que já está disponível. A última atualização foi realizada aí em 11 de julho, e quando você aplicar esse patch, a versão do produto Apex que você vai ter é a 22.1.2. Você pode fazer também o download pelo My Oracle Support. E os issues conhecidos, vocês têm aí o site para acessar, né? Como sempre, suas ideias são muito bem-vindas, então acessem aqui o apex.oracle.com barra ideias para compartilhar aí suas sugestões, né? Tudo que a gente pode fazer para construir juntos aí o Apex, tá bom? Bom, vamos começar então, teremos aí uma sessão muito especial hoje com o Paulo Kinzel, né? Ele vai falar sobre como utilizar a API JavaScript para estender as funcionalidades do Apex. Paulo Kinzel é especialista em desenvolvimento de sistemas e fundador do blog Mundo JS. É assim, ele tem, perdão, ele tem 10 anos de experiência em front-end e há 3 anos desenvolve aplicações utilizando o Apex, e a gravação dessa sessão também vai estar disponível aí na página do Office Hours. Então, Paulo, seja muito bem-vindo, obrigada aí por compartilhar seu conhecimento com a gente, e vamos lá. Muito bem, muito obrigado, Karina. É muita honra que eu estou aqui apresentando hoje. Então, vou iniciar uma apresentação, uma apresentação bem simples, eu vou, tentei ser o mais direto possível aí, para a gente poder ver algumas funcionalidades, alguns padrões e várias coisas que têm sido desenvolvidas aí pela equipe Apex, que está realmente mudando a forma como a gente está desenvolvendo as telas. Dá para ver um progresso absurdo nos últimos anos, principalmente desde que eu comecei, e olhando versões anteriores ali, que às vezes a gente acaba dando suporte, o crescimento foi muito grande, então está muito legal a plataforma, e é esse ponto de vista de um desenvolvedor front-end que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Montei aqui uma pequena introdução, então, só para a gente trocar uma ideia, alinhar alguns pensamentos, até que eu acredito que isso vai ajudar ali para o Q&A depois. Então, o que é uma API? Application Programming Interface é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas, através de uma série de padrões e protocolos. Então, isso mostra aí que a API não é só algo da web, porque hoje em dia está muito famosa o conceito de API, mas ele é algo que existe há muito tempo. E no Apex a gente tem a API JavaScript, que tem o foco de não deixar a gente manipular de forma errada os elementos da tela. além daquele suporte adicional. E por isso eu acho que é muito importante qualquer pessoa que está desenvolvendo front-end que possa, que se esforce para trabalhar através disso que o serviço, através desse serviço que foi, que nos é fornecido aí, né? Alguns exemplos, então, a gente tem aí os Web Services, que são os APIs para fornecimento e consumo. A maioria das empresas hoje em dia ou fornece ou consome alguma API web. Todo Web Service é uma API, mas em toda API é um Web Service. Então, gostaria de mostrar aí mais algumas opções que a gente tem. do pacote Web API do JavaScript, que há muito tempo existe, o DOM para manipulação da tela, e até seria, assim, essa é a API de se utilizar quando a gente não trabalha com o Apex. Nós possuímos o FET, que veio ali com o ECMAScript 6 em 2015, 2016, que é um pacote de busca de dados, também fornecido, está dentro do pacote Web API, é fácil de encontrar lá na documentação da Mozilla. Nós temos o OAUT 2.0 para o ClientSide, que também é uma API JavaScript. E dentro da Oracle, a gente tem a API JavaScript para o Oracle CRM. Então, a própria Oracle já utiliza essa funcionalidade, o formato de APIs que não são Web Services, para ter aquela proteção entre as regras e a criação das coisas, e a nossa aplicação, e quando a gente precisa estender alguma, ou complementar alguma funcionalidade. Última paginazinha aí, então. Por que utilizar as APIs do Apex? Primeiro, a redução de código customizado. Segundo, o comportamento entre versões é mais garantido, claro, às vezes as coisas mudam, mas daí a gente recebe um aviso que vai mudar, a documentação é alterada, tem todo aquele processo para poder fazer essa migração. E isso acontecer é muito mais difícil do que o código customizado sofrer um problema quando eu troquei de versão. Um exemplo muito importante que aconteceu recentemente foi ali no 21.2, começaram-se a ter alguns elementos que eles foram alterados, e a customização que o pessoal tinha feito em alguns sistemas que eu peguei, ela parou de funcionar, porque a estrutura do HTML estava diferente, já não... o código já não conseguia alcançar aquelas variáveis, não conseguia alcançar aqueles elementos. E suporte entre navegadores. Quem programa na web há muito tempo, hoje em dia está bem melhor, mas quem programa na web há muito tempo, sabe que entre múltiplos navegadores, às vezes o comportamento muda um pouco. A API do DOM pode ter algumas funções que elas não funcionam em alguns navegadores, até o comportamento entre eles pode ser um pouco diferente devido a algumas limitações. Quando a gente conversa pela API, a gente tem uma equipe inteira de desenvolvimento que já fez esses testes, que está se esforçando para garantir o máximo por essa... essa compatibilidade entre todas as... os diferentes interpretadores de HTML, CSS e JavaScript. Então, aqui embaixo, montei um exemplozinho bem simples, até para não entrarmos no código ainda. A ideia é mostrar um elemento muito comum, que é o pop-love, e dá para ver aqui que ele não é tão pequeno. Ele tem várias coisas. Ele não é só um campo input com um botão. Ele tem um local onde ele guarda a variável de retorno, e ele tem um local onde ele tem a variável de exibição. Se eu for fazer com JavaScript puro, eu já tenho que fazer... eu já tenho que saber como montar um seletor, eu tenho que ter garantido o ID, eu tenho que ter entrado aqui para saber que tem esse hidden value para guardar o valor. E isso aqui, para leitura, não é tão bom. Agora, se eu uso a API JavaScript do Apex, eu tenho Apex.item, clientes, set value, e já ponho o return value e o display value, que está todo explicadinho na documentação. Então, a leitura fica muito mais fácil do que a versão de cima. A versão de cima, a gente entende o que está acontecendo, mas se eu nunca tive que fazer, é um pouquinho mais complexo. Ou eu vou botar só o João lá em cima e vou esquecer o value, ou se não, o que é esse value? Aqui, no set value, indo lá na nossa querida documentação, que a gente pode acessar aqui por apex.oracle.com barra JSP, vai cair ali, ele tem a interface item, e na interface item, a gente tem set value, que já vai mostrar como fazer um set simples, assim como outras opções de sobrecarga do método. Beleza, pessoal? Espero que até aqui esteja mais ou menos tranquilo de entender. Qualquer coisa ali, perguntem no Q&A, para a gente poder responder depois. E com isso, eu encerro a introdução, a apresentação inicial, para falar o que é, como é, e por que a gente deveria utilizar essa funcionalidade ao máximo possível, né? Então, vamos encerrar essa parte. Eu tenho dois exemplos aqui, então, que a gente vai trabalhar alguns momentos de utilização da API. um primeiro que eu tenho aqui, uma tabela simples do Customers, que é uma das tabelas que a gente consegue lá pela importação de amostragem de dados, para poder fazer essas, brincar, fazer esses testes. Nele, eu tenho dois botões, o Spinner e o Mensagem. O Spinner, bem simplesinho aqui, eu coloquei um load nele, e ele faz o processamento, e depois de fazer o processamento, ele conclui. A ideia aqui é mostrar, então, uma funcionalidade que, às vezes, acontece, eu tenho um processamento que demora, o usuário não pode clicar duas vezes nesse botão, ele poderia ser lá no form, mas aqui, para tornar a usabilidade melhor, o processamento ocorre na linha, porque eu já tenho os dados do usuário, a única coisa que eu preciso escolher é aqueles que eu vou processar. Poderiam, não quero esse, eu quero aquele, assim por diante. Como que a gente faz isso? Então, vamos dar uma olhada no nosso código. Aqui, então, deixar carregar. A primeira coisa que eu fiz, foi criar uma coluna virtual, derivada, que é bem fácil, no Classic Port, Create Virtual Column, ele aqui veio com um link, eu não quero um link. Eu vou só chegar até o momento básico do item aqui, para vocês entenderem. E aqui no Column Format, a gente tem o HTML Expression. Esse HTML Expression, como é que eu posso montar um botão? Bah, Paulo, eu não vou ficar entrando lá, e montando botões, e deixando parecido com os botões do Apex. Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem vir em apex.oracle.com barra ut, e vai ter, então, o nosso link do Universal Team, e nele, temos aqui um Button Builder. Esse carinha, já vem pronto para nós, como montar um botão. Aqui está o exemplo, e eu posso botar com ícone, sem ícone, só o ícone, texto, qual é o texto que eu vou ter, qual o tamanho dele. Eu posso fazer várias formatações, que são as mesmas formatações, do template do Apex, com as mesmas classes. Então, tem qualquer coisa, que a gente mudar lá no Team Roller, vai afetar o nosso botão também. Não vai ter um botão, que é um tom de azul, daí o template eu troquei para o nosso escuro, e de repente, começa a ter aquele arco-íris na tela. Não vai acontecer, utilizando o nosso amigo aqui. Tem várias classes CSS, eu não vou conseguir falar de todas elas para vocês aqui, mas eu recomendo muito acessar esse link, para poder ver o que tem. Tem classes utilitárias prontas, já tendo em mente o Apex, e eu escrevi muito menos CSS, depois que eu sentei e comecei a ler esse cara. para a gente não perder muito tempo aí, eu copiei, Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, só rapidinho para nós podermos ver ali a derivada 5. Já está ali o MyButton. Beleza? Então, vou remover ele daqui. Opa! Remover ele. Vamos voltar para os meus exemplos. Eu tenho aqui, então, o primeiro, que é o Spinner, só está escrito Spinner, e ele tem esse Data BTN Process. Aqueles que trabalham com front, conhecem os atributos globais para esse tipo de execução. são bem comuns, a gente pode dar o nome que quiser. E a parte de cima é do próprio Universal Team ali, TypeButton, ClassTButton. Então, voltando, isso aqui vai ser importante para depois, tá, pessoal? Vou entrar aqui no Page 2. Eu não coloquei no arquivo externo, até para não ter que ficar indo e voltando muito durante a apresentação. Aqui seria mais rápido, tendo a questão de tempo. Aqui parece muita coisa, mas não é. Eu gostaria de lembrar que a gente tem uma página inteira sendo construída totalmente de forma dinâmica, e a única coisa que eu precisei focar foi no JavaScript de dois botões. Então, a gente... A economia de código aqui é uma coisa absurda. É muito bom poder ver, assim, ó, que dá para fazer tanta coisa com tanto código. Se eu tirar os meus comentários, provavelmente eu vou ter umas 20 linhas aqui. Essas duas classes são só utilitárias aqui para apresentação. Uma eu estou fazendo um slip aqui de N segundos, né? E a outra é um teste de Epar. O Epar eu vou explicar depois. Agora, o importante... Deixa eu só minificar isso aqui para o pessoal poder focar no item que a gente está falando. Essa aqui é a função Process Spinner, que ela é assíncrona, pensando assim, ó, em momentos que a gente tem que trabalhar alguma coisa nesse formato, e também para dar o wait aqui eu tive que fazer o assíncrono. Não se preocupem tanto, incomodem o front-end de vocês se precisar trabalhar com a sync. O que eu utilizei aqui, ó? Exatamente como está na documentação da API. Eu peguei o Apex Util Show Spinner. Então, Apex Util... Opa! Apex Util. Opa! Apex Util Show Spinner. No Show Spinner, que a gente já tem alguns exemplos aqui, ó. Aqui é um jQuery Selector. O Apex usa muito o jQuery, então se vocês têm conhecimento dele, vocês vão fazer mais proveito, mas não é algo obrigatório. Então, let spinner Apex Util Show Spinner. Isso aqui vai mostrar o spinner na tela para o botão, que é esse efeito que nós temos aqui, ó. Ele vai esperar dois... Vai dar um sleep de dois segundos. Vai remover o spinner do botão. Por isso aqui ele está dentro de uma variável. E depois, Button Class, ADD, TButtonSuccess. Então, eu... Por conhecer ali do nosso Button Builder, eu sei que essa aqui é a classe de sucesso, que é o que deixa o nosso amigo verde aqui. Certo? Vamos dar uma olhada na ação dinâmica agora. Essa ação dinâmica é uma ação bem pequenininha. Aqui, ó. Process Line Show Spinner. Como é que eu capturo um cara que está dentro da tabela? É barbadinha. Pouquíssimo código e não precisa ter um evento JavaScript, um evento jQuery para isso. Ó. Data BTN Process. Que se a gente olhar novamente lá no meu botão, Data BTN Process. Então, eu posso capturar através do Apex itens usando o jQuery Selector. Para aqueles que trabalham com criação de eventos, sabem que já morreu uma linha, uma função, uma definição de event listener aqui, só por causa... E a gente trocou tudo isso para escrever Data BTN Process. Isso aqui é muito bom. Primeira coisa que eu faço, Disable. Ah, eu vou desabilitar, mas como é que eu sei quem eu estou desabilitando? Não estou selecionando o botão? Eu não preciso. Affected Elements, além de Items, Buttons, jQuery Selector, a gente tem o Triggering Element. Triggering Element, vendo a documentação, é o elemento que acionou o clique. Como quem acionou o clique é o meu botão, eu estou desabilitando ele. E o Apex é inteligente o suficiente para ver lá, cara, esse botão aqui tem que ser cancelado no momento. Não é para ter mais nada para fazer nele. Depois disso, Execute JavaScript Code, a funçãozinha ali, o ProcessLine Spinner, passando o Dis.Triggering Element. Então, eu vou, eu desabilito ele, executo um JavaScript, esse JavaScript vai lá, vai fazer, botar um Spinner, porque o Spinner é uma coisa que a gente precisa apontar para um lugar, por isso que eu estou passando ele. Passam segundos e deixo o botão verde. Em pouco, com pouquíssimo trabalho, pouquíssimo mesmo. Nosso próximo exemplo, então. eu tenho aqui a mensagem, que já está processada com sucesso, e um ID, daí aqui vai ser um sim ou não, só realmente para a questão de exemplos, né, galera? Então, sim, um sim, um não, um sim, um não. Como que eu fiz isso aqui, com dados mais ou menos fixos, né, e acontecer lá em cima? porque é algo que pode acontecer, eu quero fazer um processamento, eu quero mostrar lá em cima, eu não quero uma coisinha verde, ainda mais quando eu tenho erros. Então, vamos dar uma olhada. Esse carinha aqui, vamos para o código, para a nossa função, abrir ela. Ela está dividida em duas partes. Vamos falar da mais simples primeiro. Eu estou passando novamente o botão, eu estou pegando uma, ah, vamos olhar o botão, senão não vai dar tão certo, galera. Vamos olhar o botão aí. O botão, parecido com antes, agora não é data btn process, é data btn notification. Ah, mas como é que tu sabe esse nome? Eu criei ele na hora que eu estava montando o projeto. Vocês podem escolher a nomenclatura que quiserem, pode ser em português também, não tem problema. Data ID, fazendo isso aqui, as expressões HTML, isso aqui não é JavaScript, as expressões HTML nos permitem apontar para valores de coluna e por baixo dos panos ele vai substituir ela pelo valor da coluna. tanto que se a gente entrar aqui, vamos inspecionar este elemento rapidamente. Tem aqui, está bem pequenininho, talvez para quem está olhando, mas eu tenho um data ID 6. Eu dei zoom demais. Vamos puxar mais um aqui, vai ficar mais fácil chegar direto no foco. Data ID 6. Então eu estou guardando dentro do botão o ID da minha linha. Muito simples. É mais um aprender como funciona do que uma complexidade. Não tem um algoritmo envolvido aqui, tem só uma substituição de strings. praticamente um replace. Voltando, página 2. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o data ID, guardando aqui, seguindo a documentação, eu dou sempre um hide page success primeiro, para remover as mensagens anteriores. e aqui eu poderia ter feito um slip, mas não era necessário. Eu fiz apenas aqui, show page success, passando o ID. Por isso que a gente tem o número 6, que é o ID dele. É o número 8, que é o ID dele. Onde eu vejo isso aqui? Então, Apex Message, show page success. Show page success. Cadê você? Será que eu cliquei em errar? Não, está aqui. olhando em cima. Então aqui, Apex, show page success, é um método bem simples, que passa uma string por parâmetro. Beleza. E novamente, eu usei aqui o button classlist add, ao invés de eu criar minhas próprias classes, reutilizando os padrões do Universal Team. Então, esse cara, bem simplesinho. Esse segundo aqui, um pouquinho mais complexo, mas novamente, a documentação nos ajuda muito. eu repito, estou repetindo a ação, estou dando um clear error, e estou chamando o apex.message.showErrors, que tem um objeto de configuração. E vocês podem ir olhando assim, meu Deus, o que é isso? bem tranquilo. A gente tem aqui em cima, então, showErrors. Neste showErrors, ele já informa direto, tem que chamar o clear, e ele já dá um exemplo, porque eu posso passar múltiplos erros, várias coisas podem ter falhado, e eu quero que todas elas sejam informadas de uma vez. nesse caso, então, o type, por enquanto, é sempre error, o location, pode ser na página, pode ser inline, o inline, é aquela situação em que a gente, tem um page item, e daí eu quero dizer assim, põe um link, para apontar para aquele page item, a mensagem, e o unsafe, é a questão, se eu quiser mostrar algum HTML adicional, alguma formatação, que seria carregada no message aqui, normalmente vai ser falso, é opcional, dá para fazer só os quatro carinhas de cima aqui, e vocês já vão estar bem servidos. Beleza? Então, o que eu estou fazendo lá? Eu, no process line notification, eu tenho um client side condition, que poderia ser um item, temos as formatações normais, que a maioria deve conhecer já bem, e a gente tem aqui também, o is even, que é uma das funções auxiliares lá, que eu chamei, que é só para mostrar assim, eu não preciso fazer um teste simples, para aqui dentro, ter quatro ifs e um while, se tem uma situação que causa, o true e o false, eu posso ter uma função, uma expressão, mais complexa para isso, no caso, eu não fiz tão complexo assim, foi só um teste de, ah, o ID que eu estou lendo, ele é par ou ímpar, e ele vai devolver de acordo, mas poderia ser uma validação bem maior, e isso, novamente, o problema, o maior problema é sempre pensar low code, galera, uma plataforma low code, a gente tem que evitar o JavaScript, assim como a gente tem que evitar o PL, quando a gente pode usar as funcionalidades low code dela, aqui no caso, então, quando a gente pensa bem o client-side, e o que vai no true e o que vai no false, a gente consegue reduzir a quantidade de código, eu sei assim, quando for par, quando eu estou processando isso aqui, e for par, eu vou executar uma coisa, se não, eu vou executar outra coisa, é essa facilidade que a gente tem, utilizando a API, e os próprios atributos das ações dinâmicas, que também são muito bons, muito importantes, beleza, então, com isso eu concluo essa primeira partezinha aqui, qualquer coisa a gente pode retomar aí depois, vamos para o exemplo 2, no meu exemplo 2, ele é um pouquinho mais complexo, é uma parte da API, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, pode causar intrigas, mas acredito que não, galera, muito tranquila, e é o Apex Actions, junto com as chamadas Ajax, então, vamos dar uma olhada nele, vamos para a página aqui, e o que que nós temos? Primeiro, até vamos fazer o seguinte, vamos fazer a apresentação primeiro, eu tenho aqui um Master Detail, bem simples, ele não está nem com edição dos labels, nem nada, mas o que ele tem de legal é o seguinte, eu vou deixar o meu mouse parado aqui, vou apertar Ctrl, espaço, apertando Ctrl, espaço, eu executei uma ação, que é a mesma ação desse botão pesquisar, e quando eu fizer alguma coisa nessa, eu selecionar um item aqui, ele já vai preencher o meu search, além de trazer o item para a tela, outra coisa que eu posso fazer, é apertar o Ctrl Delete, apertar o Ctrl Delete, eu tenho certeza que desejo excluir esse item, eu estou ficando sem exemplos, eu não vou deletar neste exato momento, nós vamos chegar lá e eu vou deletar, mas então, temos aqui atalhos, que são, que não precisam acontecer mais com, com eventos de keypress, não preciso mais ficar escutando o teclado, para saber quando eu apertei no Ctrl e no espaço, ou no Ctrl e no Delete, o Apex Actions faz isso para a gente, e faz com pouquíssimas linhas até, vamos dar uma olhada então, certo, 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 primeiro no primeiro, vamos ocultar esse cara, O AJAX OpenSearch, vai ser uma função, que a gente já vai ver como é que ela, de onde ela veio, para onde ela vai parar, ela chama um processo chamado OpenModal, ela envia o P3Search, que é o equivalente ao ItemsToSubmit, e ela, quando a gente tem um retorno do servidor, no caso aqui, ele considera status 200, um retorno positivo de sucesso, eu estou dizendo que, eu espero que esse resultado seja de texto, e eu vou executar a função Ivaldo JavaScript, no momento, o Ivaldo JavaScript, ele pega um campo de texto, e executa como se fosse um texto de script, ele é um interpretador dentro do interpretador, assim, digamos, e daí eu estou chamando aqui, Apex Server Process, esse cara aqui é extremamente importante, ele é assim, quando o Execute Server Side Code, não dê conta do recado, o set velho, buscando um select, um PLSQL Code, ele é o Server Side Code, não dê conta do recado, porque a gente tem uma situação mais complexa, ou eu tenho que buscar de outro lugar, ou eu tenho, ou isso está dentro, eu só vou fazer essa chamada dentro de certas condições, que precisam ser definidas lá no momento, e ainda, e eu ainda por cima, como é o caso aqui, preciso devolver um código JavaScript, que vai abrir o meu modal, Apex Server Process, é o cara que vocês precisam, ele tem uma documentação bem extensa, o bom é que o exemplo dele aqui é sempre mais enxuto, eu tenho a opção de dizer qual o processo, quais são as variáveis, e o que eu vou fazer em caso de sucesso e erro, vamos dar uma olhada lá então, vou fechar aqui, e vou abrir o Execute One Page Load, quando a página carrega, eu tenho esse amiguinho aqui, que é o Search Product, que ele tem um nome, um identificador, que é o nome dele, a ação, que é a função que a gente acabou de olhar, e um shortcut, então por isso que quando eu aperto Ctrl e espaço, ele executa isso aqui, pelo name, eu consigo fazer ele também ser executado, então nós temos dois formatos aí, até voltando aqui, e eu adicionei ele no Apex Actions Add, o Apex Actions Add, a gente já vai ver com mais calma, então só retomando, e aqui ó, AJAX Open Search, a gente está entrando no Open Modal, esse Open Modal, aqui ó, AJAX Callback Open Modal, o mesmo nome, e eu estou chamando a biblioteca Apex Page, que é uma biblioteca PL, que gera URLs, porque as modais, elas normalmente têm um checksum, eu não posso chamar de qualquer lugar, porque isso me abriria, para uma pessoa, me abriria, não abriria para uma pessoa mal intencionada, acessar qualquer página, de qualquer lugar, usando o console, e então, a gente tem essa camada de proteção, no qual o servidor vai fazer o cálculo do checksum, ele que vai fornecer a URL, com uma chamada dentro da própria API, JavaScript, que é bem legal, se vocês um dia quiserem quebrar, é legal botar esse get URL dentro de um, de um texte área, para ver o código que ele gera, vai ser código JavaScript, da API, então, aqui, eu só estou dizendo assim, me traz essa URL, e escreve ela na tela, para o outro lado poder receber isso, então, o cliente fez um request, o JavaScript fez um request, o HTML respondeu, e devolveu para o client, que é o que a gente faz, lá no nosso Eval, Então, nós temos aqui, o nosso Eval, o Eval diz assim, o que vier é JavaScript, vai, e é mais ou menos nesse formato que ele funciona, fica pouquíssimas linhas, uma função que faz esse retorno, eu poderia chamá-la direto, e vai funcionar, aqui a gente está fazendo, de um jeito melhor, que é dando um lugar, e um nome para ela, você, então, voltando aqui, eu falo bastante, foi mal aí pessoal, é, control espaço, carregamos, como é que eu fiz, o pesquisar funcionar, muito simples, é o momento da EID, só que é o momento de decidir, quando usar ações dinâmicas ou não, porque eu não tenho, uma ação de clique aqui, e eu não tenho, um JavaScript de clique aqui, se vocês olharem lá, a gente só definiu, o que vai ser feito, eu vou abrir uma modal, e eu vou deletar, remover, excluir um produto, e aqui eu estou dizendo, só dando as assinaturas, eu não tenho ação, quando clicar faz isso, como é, pelo Apex Actions, a gente consegue fazer, consegue ver o que precisa acontecer, a leitura é bem extensa, vamos lá, eu tenho aqui o Search, que é esse botãozinho aqui, vamos pesquisar, no Search, ele só precisa, do Custom Attribute Data Action, então, dá para ver aqui, que na API, definido pelo pessoal, da própria Oracle, esse data, traço, alguma coisa, é um padrão, porque isso é um padrão, global, de utilização do HTML, é para isso, que ele serve, aqui, a gente usou o nome, Search Product, que voltando, muitos vais e voltas, que voltando, opa, não está aqui, está aqui, é o Search Product, então, só estou dizendo, que vai ter uma ação, que se chama, o Search Product, e ele vai executar, o mesmo cara, eu consigo com isso, unificar o código, eu não tenho, uma coisa para a ação dinâmica, e uma coisa, para o atalho, está todo mundo dentro desse pedaço, se eu tivesse mais coisa, eu poderia fazer mais itens, apontarem para essa action, e a assinatura dela, já está gravada aqui no Search, show de bola, vamos então, para o último exemplo, que é o Ajax Delete Product, aqui tem bastante coisa, aqui é uma coisa, é uma parte assim, para mostrar, a complexidade, que a gente pode chegar, talvez, olhando o exemplo agora, eu poderia ter quebrado, em várias mini funções, que fariam muito sentido, para mim, como programador JavaScript, um programador acostumado, com programação funcional, só que talvez, para a apresentação, ia ficar, ia desfocado, da amostragem, que eu queria trazer, para vocês, eu tenho aqui, um Apex Message Confirm, que é exatamente, o que acontece, quando eu dou um Control Delete, tem certeza, que desejo excluir este item, bem simples, e ele recebe, uma função, na documentação, lá, são dois parâmetros, o primeiro, a mensagem, o segundo, uma função, que recebe, um parâmetro, que ele testa, se o OK, foi apertado, apertei o OK, sim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou executar alguma coisa, não, apertei o OK, já pula fora aqui, e o processamento encerra, dentro dele, a gente repete, os nossos passos, o nome de processo, itens que eu desejo enviar, e, no caso de sucesso, a minha resposta, vai ser, ou OK, ou ocorreu algum erro, esse erro, algo que eu peguei por exception, no caso aqui, para deixar bem simples, a gente vai ver que eu dei um, exception and others, que não é um bem mais indicado, mas só para, tornar o exemplo simples, dando OK, vai dar uma mensagem, e vai fazer um submit, então, o submit limpando as variáveis, dando erro, que não vai acontecer no caso aqui, que depois que eu testei, eu vi que era delete cascade, mas, se fosse dar erro, ele ia mostrar, o erro na página, e o que que aconteceu, que é muito importante, nesses casos, né, aqui eu estou fazendo a chamada, vamos olhar então, o que que esse delete product faz, aqui, pam pam pam, delete product, eu faço o seguinte, delete products, where id igual a p3 id, mais simples impossível, né, em pex.json, aqui novamente, biblioteca, PL do Apex, que, muito mais fácil, do que escrever um JSON na mão, que era como, às vezes o pessoal faz pela string, às vezes por uma coisa muito simples, realmente não tem porquê, aqui é bom que ela garante, que não vai ter alguns erros, erros humanos, de criação do JSON, porque o, o javascript, tudo é string, até fazer o parse, então, lá no outro ponto, é que vai dar o, o conhecido, parser error, dando tudo certo, ele vai devolver um status ok, e um message, produto, removido com sucesso, se desse erro, status error, e uma message, com um SQL, informando qual foi o erro, da tentativa de delete aqui, beleza, beleza, e isso aqui, vai ser o nosso retorno, antes era o http.p, agora são, vai ser um desses dois caras, quando eu retorno, novamente, aqui eu vou ter um response, testo o status, e põe um message, se não, printo o message, utilizando a outra parte da API, vamos ver o que que acontece então, vou dar um ok, produto removido com sucesso, fez o submit, e apagou, sem precisar abrir, o editor, remover, e tudo mais, como é que ele apagou, o submit, já tem aqui lá, apex submit, eu posso botar um request igual o velho clear, que foi o que eu passei entre as aspas, no apex submit, e o clear faz um clear session state, isso aí pessoal, bastante coisa para falar em uma apresentação só, mas espero assim, que eu tenha conseguido mostrar o poder da API, JavaScript do apex, e que vocês possam ter visto assim, a quantidade de funcionalidades extras, que nós temos disponível na ferramenta, e são algumas coisas mais complexas, outras menos complexas, mas ainda assim, com a produção de código pequeníssima, perto, eu diria perto de nenhuma, eu estou acostumado a trabalhar, com páginas web aí, que a gente, cada página é 500, mil, 1500 linhas de JavaScript, e aí eu fiz uma apresentação para vocês, de telas que tem até crude, e nós chegamos o que, em 50 linhas, isso eu acho muito legal, acho muito importante, vermos e podermos entender, que a gente, tem todo esse, esse suporte aí, para poder trabalhar low-code mesmo, low-code mesmo, inclusive no front-end, isso aí. Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer para você, nessa sua jornada, você estava comparando, falando aí de toda a produtividade, do tempo, e como você consegue construir de forma muito ágil, como podemos explorar mais? Olha, atualmente, eu acho que está, assim, está ficando muito maduro, comparando assim, até com versões anteriores, claro, não, não, não era ruim antes, mas está ficando muito maduro, está tendo um, está ampliando, eu acho que, o legal do Apex, hoje, é que, se eu tenho uma equipe, que são todos desenvolvedores PLSQL, eles, ou PLSQL, eles vão conseguir usar o Apex, eles vão ser produtivos, que é o que, no fim do dia, é o que importa, né, e vai acontecer muita coisa com um layout, muito bonito aqui, a única coisa que eu botei aqui, eu acho que se entrar em uma das telas, foi, e foi para o toque meu, é esse sombreadinho aqui no botão, o resto, pô, o tema vem pronto, vem com muita coisa, eu não preciso mexer em CSS, então, isso é, isso é assim, muito legal, ao mesmo tempo, tem, assim, eu vejo Apex, é uma ferramenta ótima de suporte, para quem é do back-end, mas eu vejo ela como uma ferramenta de front, porque ela facilita o meu trabalho, nossa, eu faço 20% do trabalho que eu fazia antes, isso quer dizer que eu consigo atender mais desenvolvedores, 10 anos atrás, era um cara, fazendo tela desktop, para um desenvolvedor, daí veio, começou a ficar mais forte a web, e daí tinha que desenvolver para Chrome, Internet Explorer, Mozilla, e para o Opera, em alguns casos, e daí as telas começaram a ficar mais largas, então, eu tinha que cuidar da largura de tela, daí veio dispositivos móveis, daí veio o celular, e tudo isso começou a ficar mais difícil, teve um momento, que eu tinha que testar, seis telas diferentes, e três navegadores, para poder fazer a entrega, antes de dizer assim, está pronto, com o Apex, eu consigo em uma, duas telas, olhar, dizer, ficou bom, está pronto, e eu posso confiar que, nos outros navegadores, vai estar tão boa a qualidade, quanto ela está, no primeiro que eu testei, eu posso confiar que, entre os navegadores, dos dispositivos móveis, eles vão estar muito parecidos, eu não vou ter que, criar exceções, em cima de exceções, ah, se for o Opera, aí o dispositivo, tiver no máximo, 767 pixels, se for no, no Google Chrome, e o dispositivo, tiver no máximo, 480 pixels, para uma tela pequena, ah, se for mais, de 1920 pixels, numa tela grande, e for o Internet Explorer, isso não existe mais, com o Apex, assim, até assim, não existe mais, talvez seja um extremo, isso existe muito pouco, com o Apex, comparado, com alguns outros frameworks, e plataformas, que eu utilizava antes, tem outros, que fazem o trabalho, tem, mas assim, o Apex, para mim, realmente, ele supera expectativas. Excelente, pergunta do César. É, tem pergunta aí, do César, você conseguiu ver? Apenas usando o nome da coluna, posso obter dados, de mais de uma coluna? Sim, sim, tu pode obter de todas as colunas, que estão, que estão listadas aqui. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, estando listada, a coluna aqui, deixa eu carregar, estando listada a coluna aqui, tu consegue capturar, no caso, o ID, eu tenho ele oculto, e eu estou jogando ele, para o derivado 2, eu poderia jogar ele para outro lugar, eu poderia fazer, por exemplo, um exemplo bem esbruxo, assim, mas eu poderia vir aqui, first name, provavelmente eu não faria, mas eu poderia fazer, first name e last name, sem código nenhum, porque são apenas, campos de substituição de string, da ILA, nome completo, esse alcance é bem, bem simples, é literalmente, copiar o nome do carinha, que está aqui, ou aqui o column name, para fazer essa substituição, ou para capturar esse elemento. Pergunta do Anderson, qual o melhor lugar, para marzenar o JavaScript no Apex? Tem alguma dica, de boa prática, para fornecer? Anderson, excelente pergunta, se não fosse a apresentação, eu teria feito, aqui no share components, static application files, para guardar os arquivos centralizados, até tem alguma coisa, já foi montar, já estava montando nos meus testes, daí eu vi que eu estava indo e vindo demais, mas aqui seria um, eu considero um bom lugar, e no Apex 22, deve estar vazio esse arquivo, não, tem até a versão, primeiro teste, no Apex 22, a gente pode editar direto, não preciso mais fazer o download, e subir de novo, eu posso editar aqui, como se eu estivesse trabalhando, no inline, que é excelente, excelente mesmo, acelera muito o trabalho, e dá para, seguir normal, então, essa seria a minha dica, tentar trazer o máximo possível, para o static application files, principalmente em trabalhos, talvez maiores, porque, a entrega deles, se torna, assíncrona, e, com isso, então, a gente tem mais, a gente tem uma, uma fluidez maior, na primeira, na renderização, da primeira camada, na primeira entrega, do HTML para a tela, ainda mais, quando eu tenho telas, com múltiplos, múltiplas coisas acontecendo, múltiplos reports, com, com, muitas variáveis, muitos pré-processamentos, então, nesse caso, daí, eu recomendaria assim, vamos ver, para quem vem do mundo, do PLS Kelly, qual, a pergunta do Marlon, para quem vem do mundo, percebe qual é o melhor caminho, para entender os recursos, e possibilidades, que o JavaScript, propicia ao Apex, cara, depende do quanto, vocês precisam aprofundar, talvez, cara, um cursinho, básico, até assim, um vídeo, de YouTube, para entender, os fundamentos, de JavaScript, os fundamentos mesmo, assim, o que é um objeto anônimo, não são coisas complexas, porque, pô, os objetos, que vocês têm no PL, ali, às vezes, me deixam com o cabelo, em pé, mas, para entender, aquelas coisinhas, que tem de diferente, acho que, no site, ali, do apex.oracle.com, tem um tutorial, de JavaScript, para desenvolvedores PL, até, poderíamos, achar o link, depois, e ele, foi feita, uma apresentação, fantástica, em três vídeos, que o cara, mostrou, quais são, as diferenças, do JavaScript, para quem é programador PL, e mostrou, como implementar, eu assisti o vídeo, para ver o contrário, já que eu sei JavaScript, para eu ver, assim, o que o PL tem de diferente, de JavaScript, para eu começar, a ficar bom com o PL, na época, que eu, que eu estava, correndo, de cima, abaixo, todos os tutoriais, do site, né, então, acho que ali, seria um bom, lugar para começar, deixa eu ver, vamos ver, o Fabiano, se esse JavaScript, fosse compartilhado, entre todos os apps, do Apex, onde colocá-lo, de forma segura, para, de forma segura, alguma boa prática, cara, ali no static, application files, já é extremo, já, bem tranquilo, bem seguro, já está, no lugarzinho dele, se tu não quer, que o código, fique tão, disponível, tão facilmente, disponível, hoje, no 22, ele já gera, uma coisa ali, chamada, min, que é a versão, minificada, de um código, que fica tudo, em uma linha, então, já fica mais difícil, de ler, e a carga dele, de entrega, é menor, porque os espaços, e os enters, contam, né, e existe, uma coisa, chamada, obfuscator, que tem, algumas ferramentas, na internet, que, para aumentar, essa segurança, de leitura, eu nunca vi, isso ser um problema, de uma falha, de segurança, acontecer, eu sei que, em alguns casos, é possível, nunca vi acontecer, mas pelo obfuscator, ele, cara, é impossível de ler, ele transforma, as variáveis, ele faz, equivalências, ele realmente, faz com que, não seja possível, ler do front código, não sei que, tu tem uma ferramenta, que faça uma leitura, uma engenharia reversa, mas ainda assim, ela nunca é 100%, então, se é esse nível, de segurança, talvez, seria, por esse caminho, que eu iria. Fabiano Teixeira, comentou aqui, se colocar, no static application files, né, eu vou colocar aqui, Fabiano, tu tem que botar no static workspace files, se tu quiser, que todos os teus workspaces, enxerguem, o application, realmente, é só para aquela aplicação, no caso aqui, a minha, 29.730, se eu quiser um arquivo, que todas as minhas aplicações, enxerguem, vai ser no workspace, e tu só vai subir uma vez, se eu subir um arquivo no workspace files, daqui, eu vou ver lá no 30 mil, só o cuidado, que se tu apagar no 30 mil, tu vai apagar aqui no 29.730, ele é realmente uma zona compartilhada mesmo, daí, se tu precisar desse entry workspaces, esse aqui é o lugar, que é o, no meu trabalho, a gente usa bastante ele, porque nós temos, 280 aplicações, tem muita aplicação lá hoje, então, muitas coisas são compartilhadas, porque são, são de uso comum, são inicializadores, são formatadores de máscara, esse tipo de coisa, não tem porquê ter uma cópia, em cada aplicação, né, qualquer, se, perdão, eu estou aqui, entre, entre workspaces, entre workspaces, entendi, Fabiano, nesse caso, tu teria que ir um nível acima, cara, perdão, tu teria que ir um nível acima, criar uma CDN, pra, e daí, tu apontaria do CDN, pra dentro de cada uma, das tuas aplicações, do, pelo user interface, então, subiria o arquivo, pra uma CDN, pra um, até, eu poderia fornecer, de certa forma, pra uma API, mas, colocaria pra uma CDN, traria, chamaria aqui, CDN, ponto, nome do arquivo, assim por diante, seria a forma, assim, pensando agora, como eu faria. recebemos aqui, uma pergunta da Cleomar, né, ela tá perguntando os cuidados, temos que ter aí, pensando em atualizações, né, das versões do Apex, compartilhei com a Cleomar aqui, o link, onde, essas questões, né, todo tipo de, de pergunta, de questão técnica, nós compartilhamos no fórum, e é muito bom que vocês utilizem o fórum, porque ajuda outras pessoas que têm dúvidas, né, então, compartilhei aqui com a Cleomar, e aqui no grupo, muito bem, Fabiano, obrigada, aqui está o link, pra que vocês possam acessar, e aí, vocês também vão ajudar a comunidade, né, a adquirir aí conhecimento. É, assim, pra tentar responder essa pergunta aqui, de cuidados, de uma forma bem resumida, talvez, eu, eu diria, tentar se, a ter primeiro a low code, até foi, acho que foi uma, uma coisa do, do grupo, que a gente conversou esses dias, primeiro, no code, depois, low code, depois, API, e por último, JavaScript ou jQuery puro, porque, esses dois são, são assim, tem que, eles têm que ser exceção, de exceção, de exceção, de exceção, de exceção, porque quando der, mudar, quando mudar a versão, e mudar a estrutura, normalmente, quem vai falhar, é esse cara, porque, o, o Apex não foi, ele não foi, ele é uma ferramenta pronta, ele possui frameworks, com, funcionalidades prontas, elas não foram feitas, podem, mas não foram feitas, para serem acessadas direto, então, por isso, até que foi criado, a API, e, eu, eu tentaria ficar, nesse, ah, mas, eu posso usar tal coisa, que é mais fácil, às vezes, pode ser, mas, ela, se eu, precisar criar, três actions, no code, ao invés de uma linha, de JavaScript, eu crio, as três actions, no code, porque, elas, me dão mais segurança, em alguns casos, até se eu mudar, o nome de um page item, aquela ação, ela vai se atualizar, sozinha, no JavaScript, eu vou ter que ir lá, renomear ela, porque o código, vai parar de funcionar, independente, do que eu está chamando, da, da API, então, esse, ter sempre, esse pensamento, assim, ah, eu posso usar, posso não usar, JavaScript, aqui no Apex, posso, vou, vou por este caminho, primeiro, e daí, trabalhar, seguindo, seguindo, até chegar no ponto, assim, ah, não tem mais o que fazer, eu esgotei todas as opções, eu tenho que fazer um JavaScript, daí faz o JavaScript, espero ter ajudado, responda, excelente, obrigada, Paulo, obrigada, Fabiano, Anderson, Cleomar, enfim, todos aí, que estão participando, né, enviando suas dúvidas, se vocês tiverem dúvidas adicionais, basta procurar a gente, né, estamos aí nas redes sociais, enfim, vocês têm os nossos contatos, e podem enviar para nós, se não temos mais perguntas, vamos então encerrar, né, porque estamos aí concluindo uma hora de apresentação, vamos ver se tem mais algum último comentário, acredito que não, então tá ok, muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada, Paulo, por compartilhar aí o seu conhecimento, né, pela aula, e aí estamos aqui, pessoal, sempre à disposição, basta nos chamar aí, que a gente troca aí informações, estejam sempre atentos aí aos nossos canais, né, para os próximos off-sours, né, nossos conteúdos que estamos aí, constantemente compartilhando com vocês, tá ok, muito obrigada a todos, parabéns novamente, Paulo, e tchau, tchau, até a próxima, tchau, tchau, obrigada. Tchau,